Venha conhecer um novo conceito de loja, pensando especialmente em você e no seu parceiro de viagens. A Benetton Truck Auto Center atua há mais de quatro décadas servindo o comércio da cidade de Montenegro. Temos uma ampla linha de acessórios para automóveis de linha leve e pesada, contando também com a instalação de acessórios para o setor de caminhões. Estamos à margem da IRS 287, com amplo estacionamento para lhe receber. Benetton Truck Auto Center, em breve com estofaria no local.